Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast do ProtoStar, onde que o Proto ouve as minhas maiores estupidezas que eu vou falar da face na humanidade. Oi, eu aqui. E aí, povo? Bom, no dia de hoje nós iremos fazer exploração. E batendo um táxi pra mim. Exploração. E o carro, tipo, a criança tá lá e fala, eu quero ser explorador. Um piloto bêbado. Pior que tem um anime que começa assim, cara. Nossa. Que é a mina, não, que é o anime sobre a mina ser zumbi, tá ligado? Aí, tipo, ela literalmente começa com ela sendo atropelada com o fucking heavy metal no fundo, é muito bom. The Boys. Oh, verdade, The Boys. Não, não é tão brutal como The Boys, mas... É, atropelamento não é brincadeira, não. Não recomendo pra ninguém. Então... Ah, só ia correr pra aqueles que viam a dele. É, eles... Tudo bem. Ok. Nós viemos aqui... Ah, é verdade. A gente veio pra cá. Oh, oh boy. Será que é hora? Esse cara aqui, ele é o Monotelli? Não. Ele é o cara que já foi patão do Monotelli. Oh, espera! Será que... Deixa eu falar com a mulher ali. Se eu não souber o que... Espera, será que você é o Monotelli? O que faz tocar no jukebox? Eu acho que... Tá quebrado. É só de infante. Eu acho que... Não vai pra criança, vocês não podem beber álcool, né? Se o Monotelli... O Monotelli está aqui, já você bebeu, é? Como é esse cara? Ok, ele não sabe. Bom, se ele não sabe, eu também não sei. Eu lembro que na dica de... É... De Trisson, eu tava falando alguma coisa sobre... Nossa, eu tô com muita toalha úmida. Tô com muito spray quebrado também. Ah... Ah! What the fuck? Eu quase peguei o meu cartão pra fora. E aí, eu pergunto... Os itens aparecem no chão ou desaparecem? É... Desaparece. Uma alça de bolsa. Eu sei, eu vou... Ah... Calma aí. Agora... Quero fazer... É... Eu vou passar esse Psy Caramelo pro... Des... Maria, nossa, os dois tão com o bagulho cheio. Eu precisava vender esses meus itens, que eu tô muito empanturrado de coisa. Eu vou saber que o desenho do Gilbert é o único desenho que o... Que o personagem xinga? É, porque ele não... Ele xinga, mas ele não xinga. Não, ele xinga. Porque, cara, eu fiquei muito ofendido quando ele falou... O abrigo, o corpo... Ele colocou algum barulho dele no fundo. E é, não. Aquela parte foi forte, mas... É, mano. Nossa. É, mas... Nossa, mas tem outro xingamento lá, que é caveira, hashtag, exclamação. E arroba. É, não. O Gilbert tem que ser parado, cara. O Gilbert, ele... Tem que ser parado. Tem que ser cancelado. Hashtag cancelamento. Vamos cancelar o Gilbert no Twitter, cara. Galera, guys. Guys, eu não sei se vocês não acreditam que o Gilbert disse, guys. Eu ia ter 30 crimes de ódio. Gilbert, o que você falou da minha mãe? Olha o barulho dele falando. Gilbert, você usa droga? Porra, Gilbert, não fala isso. Daí, TV aberta. Gilbert, não fala isso. É um programa cristão. Pô, Gilbert. Ele aparece no programa do, sei lá, RR Soares. Pior que, tipo, a ideia de que o Gilbert, na verdade, ele tem coropulália. Que coropulália é um sintoma de você, tipo, se não me engano, você falar um monte de... Falar. É, palavrão. Ou Toret, tá ligado? Parece uma... Um headcanon interessante. Vem que, no caso, o Gilbert não seria Toret. Seria coropulália mesmo. Tipo, ele não consegue se segurar, ele só fala. Peraí. Ah, nossa, o Gilbert tá na fila pra... Ir ao banheiro, só que um cara fura a fila, daí começa a fingar pra caralho. Sim. Uau, ai, 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 ai. Ai, ai. É, anticripal, erva refresc... Você sabia que se você censurar o palavrão, faz a frase parecer muito pior? Sim, e eu gosto disso. E isso é utilizado pra comédia também, isso é da hora. O rádio no fundo. Porque, tipo, se você... Você censurando a coisa... A coisa da destaque, tá ligado? É que eu imagino, tipo... Isso é da hora, tipo, quando pega, sei lá, algum desenho que não fala e coloca... O bip, tá ligado? Que aí, tipo, dá pra você ouvir mesmo sem T. O Runaway Five está com a agenda lotada no Teatro Topola em Foresight. Uuuuh! Ok, hora de ver os Runaway Five, então. Até o que a gente não vê eles, hein? E isso parece uma banda, tipo, Big Time Rush. Mas eles são uma banda, não é uma boy band, mas eles estão mais pra... É, um grupo... Eles são Big Time Rush, se eles fossem... Beatles. Não, não é Beatles também. É, na real, é bom. Não, Beatles se fosse bom. É, é verdade, são Beatles se fosse bom. Farma? Não, não vou farma agora. Eu, eu, eu quero saber por que as pessoas, tipo, é, zoou tantos Beatles, se tem algum motivo atrás, é só por causa que olharam pra eles e falaram, cara, imagina só, se a gente fosse lá, pegasse alguma música extremamente ruim e falasse que é uma música dos Beatles, se fosse boa. É, porque os Beatles eram, são grandes, né? Os Beatles são... Eu, eu, eu não, eu não ligo tanto pros Beatles, tem gente que, mas é, tem gente que gosta deles. Vamos adorar uma música do Globo選 len. Essa é a música dele. Alguns músicos são... Aquela, nós vivemos emล وبorem colar, fosseol wasn't, sim. Yellow submarine Yellow submarine We all live In the yellow submarine Yellow submarine Para, porque senão o bot vai Vai apitar Só mais igualzinho do John Lennon Ah, igual? Igualzinho, ó Igual Isso não é o John Lennon, só o John escrevendo Meu Deus do céu Eu não me controlo Ok, mas a gente Chegou no show dos Arrombados, onde é que a gente senta? Por favor Faz o seguinte, quando começar O show, começar a música, coloca a música Do Chaves Era o que? Não, quando começar a tocar a música, não sei se vai ter Música Coloca a música do Chaves Mano, é perfeito Se essa semana fosse boa Eu ia tocar Chaves Eu quero estar lá assistindo E ficar Pum, pum, pum Pum, pum Pem, 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 pem Pem, 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 pem Pem, 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 pem Pem, pem, pem Ou Chaves Que fez essa música Como é que, tipo, se não me engano O Xperito, ele teve treta Com o cara que fez essa música Porque ele usou Sem ter permissão Mó cuzão Nossa Mais uma vez Fomos enganados pelo teatro do dono What the f... Pelo dono do teatro O teatro do dono é foda Estamos presos aqui por causa de um contrato falso Oh, uau Vocês são ruins, hein Cantar É com a gente Ó, viu? Ó, viu? Você não lê a letra miúda? Ó, olha que dá É verdade Porque eles não sabem ler Tocar Então, cuidado Vamos ver as músicas deles É verdadeira bomba pra vocês, seu manés Yeah Eu quero ver detonar The Runaway Five É isso aí 3, 2, 1, vai Somebody wants Mentira Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around Desert you Ai, caralho Levantei o meu microfone sem querer Deu pra ouvir? Ô, Seu Madruga Ele é verdade O... Mano A melhor ideia O Seu Madruga E o... E o... E o... Seu Barriga Faz uma... Um dueto de jazz, cara Puta Isso é do caralho, velho Mano Precisa... Precisão de um YouTube Poop Não, velho Os caras... Os caras tudo com... Os dois usando terno E o óculosinho, velho Nossa, seria muito foda, velho Pô, por que ninguém faz um YouTube Poop É amigável Que não quebra Não faz nenhuma piada extrema E faz, tipo, basicamente Continuação do Chaves Usando base De toda a existência do show Porque o YouTube Poop é basicamente isso É, YouTube Poop é... É, piada É, episódio de piada Tipo, tem mais... Tipo, tem mais episódios do YouTube Poop do que tem de Chaves Ah, questionava isso É... Não, não, mentira É o que eu tô falando É que tem bastante... É, YouTube Poop A comunidade é bastante grande Tipo, então, yes Dá certo Essa é a verdade E Chaves... E se puder... Continua Não, não, não E Chaves é... É finito também O YouTube Poop Pode ter até agora Se o Bomber Pooper tiver na ativa Proposto de shout-out pra ele Um dos últimos sobreviventes Do YouTube Poop Memes Nossa É, porque não compensa É verdade É verdade Nossa É uma desgraça Tá, e se falar com ele não tem um problema Mas como é que eu resolvo essa Pog? Paz, vocês vão contar Eles vão fazer de novo? Caraca, a coisa tá tão feia Que eles estão fazendo Eles estão fazendo show sem parar É realmente Realmente uma tristeza Tá, mas vamos resolver isso aqui Será que a gente pode bater No dono, sabe isso? Ei, tia Então você é fã do R9-5, hein? O quê? Não entendi Não, não Essa banda me deve um milhão de pratas Vai ao contrário Estamos enrolados Até o pescoço com a polícia Caraca, o que é esse cara? Aí ela vai chegar e falar Ei, você Você é algum Algo do tipo Menos que você possa pagar Um milhão de dólares pra eles No mínimo você Teria que achar o ouro enterrado Afinal De onde você vai atirar Um tiracinho de uma hora pra outra Uh, uh, uh Achar ouro enterrado O que significa Que é hora de ir Para o deserto É pirata Agora a gente é A gente vai navegar nos mais Eba Não, a gente não vai A gente vai escavar no deserto Suar Nossa Agora é braçal, fi Eu estou em choque Com o grupo do búfalo bravo Mano Por que essa cobra Parece do Bafagafa Não, parece Eu estou tentando Lembrar Daquela Noticiário Da TV aberta Que tem uma cobra Que tem uma parte É, tipo Tem uma parte do programa Que é a As que é A cobra venenosa Ou algo do tipo Que é de fofo Oh, é balanço geral E é assim Nossa, que merda parece Que essa porra Nossa, segundo Você conseguiu essa merda Aquela cobra Ficou uma marca No meu cérebro Não importa o que eu faço Provavelmente Sua mãe Deve ter deixado Oh, tem um cara Vendo sorvete No meio do bagulho Mano É sorvete? É sorvete, cara Mano O cara Mano O cara É um gênio Puta Que pai O cara É um gênio Esse cara O próximo Elon Musk Olha o que ele está fazendo Vamos ver Se sorvete Vai tirar O seu insolação É, não tira Que coisa Não, esquece Esse cara É um bosta Não, mas ele vende Toalha úmida Também, então Não tem problema Ele vai vender pra caramba Ok, esquece Esse cara É um gênio Ah, se decidir É um gênio Eu não sei Uma vez O Elon Musk Diz A maior frase dele Nossa, eu estou cheio De toalha úmida Aqui Oh, você Você sabia Que tem um pouco Pessoa gringa Eu não sei Se aquela Como Aquela do Hetero versus gay Foi feita Por um brasileiro Ou se foi feita Por um gringo Foi gringo É gringo Tem emoção Aliás Olha o sol Agora que eu me toquei O sol Ele está no deserto Você não sabe O que isso significa Ainda Mas quando você Estiver na calçada Você chega lá Nossa Eu estou comendo Eu vou falar uma coisa Então Você sabia Que tem um vídeo Que os caras Estão indo Por causa da dublagem Brasil Que fizeram da comic Nossa Deve ser maravilhoso Nossa Eu pensei Cara E mas esse cara Falando Tipo Uma vez O Elon Musk Disse Coloca aquelas Búsqueda de Sigma Meio Algo do tipo Esse cara ia fazer um vídeo Tipo Uma vez O Elon Musk Disse Me caguei Eu me caguei Eu me caguei Nossa Caraca Isso é um pouco Oh meu Deus Uma corda de se matar Por que? Pera 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 Mano Um pato Mano O pé do pato É semirrealista Uma forquinha Não Não Um patinho Nossa Meu Deus Eu lembrei de uma coisa Terrível agora Poxa O que está ligando Eu sou o pai Você está muito Fora de casa Não é minha conta Mas uma boa Eu devo parar De descansar É pouco Sim Oh É verdade A gente precisa ligar Para a nossa mãe Pera 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 Lembre-se O Nez Ele é uma criança De alguns anos Não sei quantos De alguns anos Tipo Definitivamente Tipo Ele não tem 7 8 10 Algum ano Algum ano Então tipo Ele tem que ligar Para a mãe dele Para ela perguntar Como é que ele está Não mãe Eu não explodi O universo Exatamente O que você está pensando Meu filho Quem poderia imaginar Que você é tão corajoso Isso mesmo Você é um herói Querido Eu quero que a mãe bajule Vai lá Bajula 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 Afasta você É Vai lá Dar esporro Na professora Por que o seu filho Não está vindo para a aula Vai tomar no seu cu Tipo Que isso Ela xinga os caras Porque não sabe A situação Ei Espera um segundo Pronto Debate sério Agora Vamos o trem Clássico Ou animado Clássico Clássico Por certeza Sem dúvida Sem sombra de dúvidas Clássico Que o animado Ele tirou parte do charme Uncanny Que o Que o Original tinha Sabe Eu acho que Meio que Normalizou O Thomas Eu gosto Do Thomas Quando ele Fica com aquela Cara De que vai Atacar alguém Sabe É isso que é o Thomas Que eu conheço E cresci Eu gosto do desenho Não Não gosto Se eu pudesse Terminava aquele desenho Da fase da terra Mas enfim Eu prefiro o clássico Essa é a minha opinião Sincera Eu Estava com uma Alça de bolsa Até agora E ela sumiu Vem 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 É mais refrescante Será que ela faz O que eu penso Não Ela só Tira Efeitos Mesmo Ó Deixa eu Com eles Quer saber Uma coisa Eu acho melhor A gente Explorar No próximo episódio Então no próximo episódio Nós estaremos Explorando Pelas cavernas E quem sabe Achar dinheiro Até lá E aí E aí E aí Tchau.